Barcelona de ressaca após um resultado considerado negativo. As consequências do 0x0 entre Barcelona e Rayo Vallecano, que envolve transferência de jogadores, jogadores indo, jogadores vindo, e um possível clima de tensão entre o presidente Juan Laporta e o técnico Xavi. Tudo isso no vídeo de hoje. Fique com a gente e acompanhe até o final. E antes de mais nada, eu sou o Jefferson, esse aqui é o Barça BR News, o nosso canal de notícias, curiosidades e entretenimento, envolvendo esse que é o melhor clube do mundo, o Barcelona Futebol Clube. E galera, vamos pedindo aqui desculpa a vocês, ficamos domingos sem vídeos, nessa segunda estamos saindo até um pouquinho mais tarde do que deveríamos, mas tivemos problemas aí particulares, não deu para gravar, então espero que vocês gostem desse conteúdo de hoje, que está bem aqui no modo sacrifício. E no sábado, o Barça estreou na La Liga contra o Rayo Vallecano, e olha, foi uma estreia um tanto conturbada. O Barcelona até começou bem, envolvendo, dando aquela pressão ofensiva, Rafinha mostrou ali muita habilidade, Dembélé, porém a bola não entrou. O jogo mostrou ali que o Barcelona estava bem nervoso, bem nervoso e bastante falhas. Apesar do Barcelona ter jogado muito bem a pré-temporada e enchido de esperança os torcedores, essa estreia pode ter jogado um pouco de balde de água fria na empolgação da torcida catalana. Mas, particularmente, eu digo, calma galera, calma, foi uma estreia, foi uma estreia ali nervosa, os jogadores estavam bem ansiosos, é um time novo relativamente, e vai precisar engrenar, coisa que eu acredito que vai acontecer. O Rayo Vallecano é um adversário que costuma dar dor de cabeça aos três grandes da Espanha, Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, tanto que na temporada passada o Barça perdeu os dois jogos, e ainda assim ficamos em segundo lugar na La Liga. Então, vamos ter um pouco de calma. Dentre os times pequenos da Espanha, foi o pior que nós poderíamos escolher para uma estreia de campeonato. Infelizmente, é essa a realidade. Porém, nós já sabemos como é que são as coisas. A galera não perdoa, não faz uma análise mais tranquila, mais pé no chão. E o Barça passou o final de semana sobre pressão. Segundo alguns jornais, há uma pressão ali entre o técnico Xavi e o presidente Juan Laporta, porque parece que o Juan Laporta prometeu a Xavi, um elenco forte, disse que ia dar aos jogadores que o Xavi pedisse, que ia fazer um elenco competitivo, um dos melhores elencos da Europa, porém, o presidente Juan Laporta ia exigir títulos para o Barcelona. E é, galera, não vai ser fácil e nem rápido, porém, parece que essa pressão já começou. Alguns jornais até estampam notícias dizendo que o Juan Laporta está fazendo a parte dele. Agora chegou a vez do Xavi. Então, o time do Barcelona está bem pressionado. Segundo algumas notícias, como marca, mundo desportivo, programa El Chiringuito, o Xavi foi pressionado pelo Juan Laporta e respondeu dizendo que precisa de reforços e precisa com isso que alguns jogadores saiam. Dentre as exigências que o Xavi fez foi que ele não quer que a Balmeyang e Memphis Depay saiam junto. Ou um ou outro. O jogador gabonês está recebendo um assédio muito grande do Chelsea. O técnico do Chelsea, Thomas Tuchel, disse para o seu presidente, o Todd Welle, para fazer todo o esforço possível para tirar a Balmeyang. E agora o Juan Laporta está ali tentando blindar de tudo quanto é jeito a saída do jogador por desejo do técnico Xavi. Já Memphis Depay está pertinho de sair. Todos os acordos entre o jogador e as Juventus finalizaram. O jogador holandês aceitou a proposta do Clube de Turim. E faltam agora os últimos ajustes entre o Barcelona, já que o nosso time não está afim de perder o Memphis Depay de graça e está querendo fazer alguma negociação. Provavelmente, provavelmente, ainda não é certo. O Memphis Depay vai de graça ali para o time de Turim ou com um valor baixíssimo assim, um valor bem simbólico. E o Barcelona vai reter alguma porcentagem do jogador para uma venda futura. Esse será a provável negociação entre o Barcelona e o Juventus. E aí, galera, o que vocês acham? O Memphis Depay está saindo numa hora boa. Vocês preferem o Memphis, preferem a Balmeyang? Particularmente, eu prefiro o Abalmeyang. Mas, enfim, meu medo é perder o jogador gabonete. Esperamos que não. E uma outra situação que está sendo bem tratada nesse final de semana é a necessidade de reforços. O Xavi disse que ainda precisa de reforços. Segundo alguns jornais, o presidente Juan Laporta vai seguir essa semana pesado para poder inscrever o Júlio Escondê, contratar o Bernardo Silva, pois o presidente do Barcelona quer fechar com o jogador português o mais rápido possível. Inclusive, o jogador português chamou a atenção da mídia inglesa após a partida em que o Manchester City venceu por 4x0. O jogador entrou no segundo tempo e, após a partida, ele ali saiu para cumprimentar a torcida, aplaudiu, deu tchau, entregou camisa, numa cena que, para muitos, soava como uma despedida. Inclusive, o jogador Lusitano postou em seu Instagram, abre aspas, uma grande exibição da equipe em um ambiente fantástico. Gostaria também de agradecer a todos os belos momentos de amor e apoio que me demonstraram. Comentou o Bernardo Silva na sua conta no Instagram, além de uma mensagem tipo, eu voltarei. Então, tudo indica aí que o Bernardo Silva está confiante na negociação e ele irá para o Barcelona. É uma exigência do técnico-chave para o momento. Bernardo Silva, além de Marcos Alonso. O presidente Juan Laporta está agilizando a operação saída para se livrar de alguns jogadores. Tem jogadores como o Abde, que está ali encaminhado para o Valência. O Alex Colado, inclusive, já está treinando pelo Elche. Não houve nem ainda a finalização da negociação, a transferência ter sido anunciada. O jogador está treinando com o clube, enquanto a burocracia ainda está envolvendo. Então, nem anúncio de saída teve e o jogador já está treinando por lá. E, por fim, o técnico-chave exige um lateral direito para a equipe. Isso foi muito forte na partida contra o Raio Valecano, em que o técnico teve que improvisar o Ronald Araújo. O jogador uruguaio disse que ainda está aprendendo a atuar como lateral e que vai evoluindo aos poucos. Porém, um time grande como o Barcelona, a questão de uma improvisação não caiu muito bem aos olhos da torcida e do mundo da bola. Um time como o Barcelona tem que improvisar um zagueiro, até mesmo o Júlio Skundê, que para muitos podem ser usados ali como lateral direito. O prometido pelo Chave na negociação é que iria usá-lo como zagueiro e não como lateral. Então, o Barça vai ao mercado ainda nessa janela para trazer um lateral direito. Isso pesou muito no clima com o Sergio Dunst, porque ele já está na Berlinda para sair. O Barcelona parece que vai fazer um esforço a mais para a saída dele nessa janela ainda. O jovem tem proposta do Manchester United. Já para o lugar dele, segundo o jornal O Esporte, existem cinco nomes que estão na lista do Barcelona para a lateral direita. O primeiro é o Mjölnir, que nós já comentamos aqui. Os outros seriam o Frimpong, do Bayer Leverkusen, o lateral foife do Vila Real, o Van Bissaka, do Manchester United, e o Dalot, também do Manchester United. São esses os jogadores que estão na lista de laterais direitos para o Barcelona. É, galera, realmente a questão das laterais estão aí. O técnico-chave vai investir prezado para que o Marcos Alonso venha ainda essa semana, que o Barça possa anunciar o Marcos Alonso nesta semana. E um desses nessa lista, Mjölnir, Frimpong, Foifit, Van Bissaka, Dalot, um desses vão ser o lateral direito do Barcelona. E aí, galera, e algum desses nomes aí anima vocês? Então, galera, essas são as notícias do dia. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comente, compartilhe. Ajude esse canal a encontrar o seu lugar ao sol. Beleza? Até o próximo vídeo e tchau! Tchau, tchau!